Música Eu estou aqui na Italo Luthier Testando essas guitarras maravilhosas que ele faz Inclusive é técnico autorizado da Tajima Recomendo muito Trabalho de primeira, um lugar maravilhoso Tudo realmente muito classe A Queria agradecer a todo mundo que esteve no workshop ontem Galera de BH demais E a gente se vê na próxima, beleza? Abraço, Thiago Melo aqui do Dr. Sim